Olá, eu sou a doutora Polania Salles e esse vídeo é especialmente para vocês que estão inscritos no nosso canal, que seguem a gente no Instagram, que curtiram nossa página do Facebook e que todo dia mandam para a gente alguma pergunta, que querem saber mais sobre o que a gente posta, que tem curiosidade. A gente deu uma olhada em todas as perguntinhas que vocês mandaram e a gente escolheu algumas delas para esclarecer aqui para vocês. Então esse vídeo vai ser de perguntas e respostas dos assuntos que a gente fala no nosso canal. Bom, então vamos selecionar aqui. A primeira pergunta é da Ângela e ela pergunta o seguinte. Se ela fizer o Botox e depois parar de fazer, as rugas dela vão piorar? Bom, Ângela, isso não acontece. Quando a gente aplica o Botox e paralisa as rugas, naquele momento que ele está funcionando, a gente não vai estar fazendo o movimento do músculo e não vai estar fazendo a ruga. Então é como se você congelasse a sua pele naquele momento, parasse no tempo e daí quando ele passar, quando acabar o efeito do Botox, você vai voltar a fazer os movimentos e as rugas vão voltar. Mas elas vão voltar exatamente como elas eram quando você fez a aplicação. Bom, a Bruna fez uma pergunta que ela fez o tratamento com vela shape em duas regiões do corpo e eu falei aqui no vídeo que ele destrói as células de gordura, então ela quer saber se por acaso ela engordasse nesses locais ela não vai engordar, né? Nesses locais que ela fez o vela shape. Então, o que acontece? Quando a gente usa qualquer desses aparelhos que destroem as células de gordura, como o vela shape 3 ou com o sculching, por exemplo, que é aquele aparelho de criolipólise, né? Que faz o congelamento das gorduras, quando a gente usa qualquer desses aparelhos, a gente realmente destrói as células. Então, aquelas células que a gente conseguiu destruir, elas não voltam mais mesmo que você engorde, mesmo que você faça uma dieta, né? Que vá fazer você engordar em outras regiões. Mas, a gente tem que entender que quando a gente usa algum aparelho que destrói as células de gordura, ele não consegue destruir todas as células daquela região. Algumas células ficam lá. E essas células que ficam, elas podem aumentar de volume se você fizer uma dieta que te ajude a engordar. Então, o que vai acontecer? Se você engordar, uma parte dessa gordura vai aumentar. Mas não tanto quanto antes de você fazer o procedimento, o vela shape 3. Bom, a Cintia perguntou que se ela fizer a depilação a laser, se nunca mais na vida, os pelos vão voltar. Isso é uma pergunta super frequente, né? O que acontece? Quando a gente faz a depilação a laser, a gente consegue realmente eliminar todos aqueles pelos que são grossos, que são mais escuros. Mas, se no futuro a pessoa tiver uma variação hormonal, por exemplo, isso pode fazer com que alguns pelos fiquem mais grossos e cresçam. Então, pode ser que ela volte a ter pelos, sim. Mas, isso não é comum. Isso é uma exceção. Bom, o Antônio tá perguntando aqui pra gente que se ele fizer botox pra hiperhidrose, né? Pro suor excessivo, se isso pode causar algum problema pra ele. Muita gente fica na dúvida se a gente parar de suar em alguma região, se isso pode trazer algum problema. Por exemplo, se a temperatura do corpo pode aumentar. Isso não acontece porque a gente, na verdade, aplica pra quem sua em excesso. E só na região que a gente aplica é que a pessoa vai suar menos. Ela vai continuar suando no resto do corpo. Então, se acontecer de ela estar num ambiente muito quente, que ela precisa suar até pra regular a temperatura do corpo, não tem problema ao ter feito o botox na região que ela tem esse suor excessivo. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por estar aqui assistindo o canal e interagindo com a gente. E não esqueça de deixar aqui nos nossos comentários a sua pergunta, a sua curiosidade, porque pode ser o assunto do nosso próximo vídeo de perguntas e respostas. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri